Se inscreva, curta, comenta, compartilha, bora girar o pedal, sem dó, bora pedalar. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, bora pedalar. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, bora pedalar. Se inscreva, curta, comenta, compartilha. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, bora pedalar. Se inscreva, curta, comenta, compartilha. Se inscreva, curta, minicka, bora pedalar. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, bora pedalar. Se inscreva, curta,кая. Tchau, tchau. 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 Tchau.